Tu nasceste entre estas colinas e nas margens do chatabanhar O teu solo enfeitado de céu, o teu povo feliz a cantar Calçado és a terra querida, orgulho de todos os filhos teus A matriz representa a grandeza, resplandece o amor que nasceu A matriz representa a grandeza, resplandecendo o amor que nasceu Teus colégios mais conceituados, onde a meta é sempre educar Abrindo o horizonte da vida, por teus filhos nele penetrar Calçado tuas ruas ostentam, as mais belas paisagens que há Fotografam no tempo a memória de quem já foi criança a brincar Fotografam no tempo a memória de quem já foi criança a brincar Os teus campos são férteis e verdes, produzindo o que tudo plantar O trabalho, a coragem do homem faz a cidade mais prosperar Calçado guardo sempre comigo, neste peito há mais pura emoção De nascer neste solo amado, pois é teu este meu coração De nascer neste solo amado, pois é teu este meu coração Tchau Tchau Tchau